Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Eder Mendes, sou professor da Universidade Federal de Jatai, aqui em Goiás, e tô aqui pra relatar um pouco pra vocês das minhas pesquisas, né, pra gente construir aí uma rede possível. Tanto no mestrado quanto no doutorado, eu trabalhei com as perspectivas da história da loucura, aqui em Goiás. No mestrado, a ideia era fazer uma análise da atuação da instituição, o manicômio Hospital Psiquiátrico Adalto Botelho, construído em 54, mas diante das dificuldades de encontrar os prontuários, por exemplo, nós nos deparamos com outro achado, né, que foi a história de um polonês radicado de guerra, que, a partir de algumas denúncias de subversão contra o governador do estado de Goiás, ajudou na deposição do governador durante a ditadura militar em 64. E este polonês acabou sendo internado depois e desapareceu, né? Então, a partir da perspectiva da microhistória, nós reconstruímos a história da loucura em Goiás a partir deste personagem, né? Uma pergunta que me ficou foi em relação aos loucos infratores no final do mestrado. E foi isso, então, que eu levei pro doutorado, né, utilizei dois casos, dois processos criminais aqui de Goiás, para pensar qual era o lugar ou não lugar, né, do louco infrator e de como se dá essa relação entre crime e loucura. Então, nós conseguimos, a partir desses dois processos também, com microhistória, né, estabelecer a relação entre crime e loucura e o louco infrator até a constituição do Programa de Atenção Integral ao Louco infrator em 2000, no início dos anos 2000, né? Então, atualmente, eu tenho desenvolvido pesquisas sobre os arquivos de saúde pública, onde a gente tenta buscar a questão da identidade médica a partir dos discursos da revista e também dos médicos subversivos na revista Saúde em Debate. Bom, é isso. Fiquem à vontade pra gente se comunicar e montarmos redes, ok? Um abraço a todos e todas.